Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vou gravar um book haul. Eu vou abrir aqui o meu Kindle no celular mesmo, porque o meu iPad tá descarregado, pra variar. E enquanto ele tá abrindo, eu vou pegar os livros físicos. Que só são três, o resto tá todo aqui no Kindle. Então vamos lá, vamos começar. O último livro físico que eu comprei é o Sonhei Que Amava Você, da Tama Luciano. A gente tem um vlog aqui do canal do dia que ela veio aqui em Recife, pro lançamento do livro e tal. Tem presentinho pra vocês, tem marcadores lindos, autografados pra ela, buttons, etc. Que sim, o livro tá autografado, todo lindo. Os dois livros eu já li e um deles é nacional também, que é o Meus 15 Anos. Também tem vlog aqui no canal do dia que é a Luisa Trigo, a Luli Trigo. Veio aqui em Recife com o lançamento. Outro livro também já lido é o Creatino Irresistível ou Beautiful Buster. Gente, The Office, né? Não precisa falar nada, alerta ladrão de calcinha. As mina no Orkut pirava, né? Tempo de Orkut, Fanfix Twilight e... Aqui era do fanfiction.net, tá? Mas eu lembro que alguém avisava assim, ladrão de calcinha, o Pô! Velho, era uma zona. Ninguém podia usar, ninguém enfermado podia usar ainda no Orkut. Então pra vocês verem como fazia tempo, né? E vamos à lista dos livros adquiridos pro Kindle, que não foram tantos, assim, montados. Enfim. Eu vou começar pela sessão Car, de Animador. Eu comprei o Made, que é o prequel de sempre, que é a história do Corrado. Corrado maravilhoso. Eu ainda não li nada desses livros que são dela aqui, tá? Eu comprei o Made, que é o prequel. Eu comprei, comprei não, na realidade eu peguei, de graça, porque tá lá de graça, o Frenzy and Forever, que é... São duas novelinhas sobre a Heaven e o Carmine. E eu ainda não quis ler, porque... Ai, gente, meu coração, sabe? Peguei dois livros dela, que provavelmente são sobre anjos, que tem na capa. Eu não quero saber nada sobre a história antes de ler. Eu não quero... Eu não quero... Eu quero me surpreender, sabe? Que é o Extinguish e o Hagnet. Acho que eu falei certo, Hagnet. Enfim. É... Ele... É o segundo livro e provavelmente o último. E eu peguei um livrinho daquele de Natal, que tem vários contos de vários autores do Kindle, vários bestsellers, que é o All I Want. E o conto da Car é o Snowflakes and Firescapes. Um livro aleatório que eu comprei, porque tava muito barato. Tava, tipo, 80 centavos de dólar no Kindle. É... São seis contos eróticos de autores bestsellers do Kindle, que é o 4Play. Não li ainda. Também. Pra variar. Pra variar. Tem uma série que foi lançada no Brasil pela Roku, que é a série de Noturno, que é do Guilherme Del Toro. Eu li o primeiro Noturno, porque eu tenho ele própria física. E li o segundo, que é The Fall. Gostei muito. Eu tive um pouquinho de dificuldade pra pegar o embalo e tal, do segundo livro. Mas no mesmo final, pega o embalo sensacional. O último livro é o The Night Eternal, que eu ainda não li. Eu ia ler mês passado, mas eu não consegui. Eu tô louca pra ler, gente. É uma mitologia de vampiros diferenciados. E sensacional. Muito bom. Tava sentindo falta de ler alguma coisa assim, mais... Uma pegada mais... Mais adulta, vamos dizer assim. Eu sei que tem um seriado. Eu tenho os episódios já no meu computador, mas eu ainda não assisti, porque eu queria terminar de ler pra poder assistir, pra depois não ter um spoiler, alguma coisa. Enfim. O seriado é pela FX. Eu peguei da Gayle Forman o Where She Went, né? Para onde ela foi. Eu acho que ficou assim, pelo novo conceito. Que é o segundo livro do If I Stay. Eu, sinceramente, não tô com coragem pra ler esse livro. Eu comprei porque ele tava muito barato no Kindle. Teve uma promoção que tava, tipo, 2 dólares. E eu não tive coragem de ler ainda, porque eu tenho medo de estraga, sabe? Eu gosto muito do If I Stay e da forma com que ele acaba. Eu acho que é perfeito, cara. É perfeito. Da Rainbow Royal, ou na boca sempre, eu peguei o Attachments. Tô doida pra ler esse livro. Muita gente falando bem também. Um livro que eu não estou com coragem de ler de forma alguma. Eu peguei. Eu peguei, inclusive, a edição hardcover. Só Deus sabe quando esta porcaria vai chegar aqui. É o Retribution of My Dare. Não tem data pra ser lançado aqui no Brasil ainda, pela Galera Record. Eu vou comprar pela Galera Record, muito provavelmente. Mas... Porque eu já tenho os dois primeiros em português. Mas, gente, eu não quero ler, porque... Porra, vai acabar, velho. Vai acabar. E eu tô nessa coisa assim, e eu quero mais um deles, sabe? E desculpa o barulho de carro aqui fora, mas é que tá hora de pico. E se eu não gravar esse vídeo agora, eu não vou gravar nunca. Falando de merdinhas que eu fiz, achando que tava me dando super bem. Outlander saiu esse ano o seriado. Outlander, é uma série que uma amiga minha, Islã, lá de São Paulo, já leu. Já tava lendo. Tinha dito que provavelmente eu ia gostar. Recomendou e tudo mais. E aí, eu de gaiata, um belo dia no Kindle, vi que tinham cinco livros a dois dólares cada. Então, eu peguei os cinco. E eu tava assim, tipo, jurando, gente. Eu falando no Twitter com as meninas, assim. Não, eu peguei os cinco livros de Outlander. Tava dois dólares cada um. E eu vou ler e blá, 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 blá. E aí veio uma amiga minha e me deu aquela rasteira, né? Não, amiga, são oito. Não, são cinco. São oito. E provavelmente ela vai escrever dez. Por que que eu faço essas coisas com a minha vida? Por quê? Por quê? Eu, tipo, eu tô lendo Game of Thrones, eu tô lendo um livro por ano. Eu li o quarto livro esse ano. E eu vou ler o quinto livro no ano que vem. Um livro por ano. Nada mais justo. Porque a gente nunca sabe quando é que vai ser lançado o próximo. Aí eu vou e pego Outlander, que tem oito livros. Eu comprei cinco, eu não tinha comprado tudo, mas são oito e provavelmente vão ser dez. Parabéns pra mim. Por sinal, eu li o primeiro livro. Eu li o primeiro livro, um equivalente de três dias. Eu gostei bastante. Mas eu preciso ler o resto pra ter uma... Ler pelo menos o segundo pra ter uma opinião de fato. Pra ver se continua meio linear ou não. Então, de Outlander, eu peguei Outlander, Dragonfly in Number, Voyager, Dreams of Autumn e The Fire Cross. Falta ainda outros livros. Ainda sobre séries, mas o tão, tão, tão falado do momento, com três bilhões de acessos no Wattpad, fanfic de hairstyles, picudo, porque todo mundo só fala da sacanagem e eu ainda não cheguei lá. After, gente, é tanta gente falando mal desse livro que eu não podia deixar de ler. Da Shimamanda, acredito que é assim que se fala o nome dela. Eu comprei o Americana e o Purple Hibiscus. Americana, se você não conhece esse livro, procure saber. Tá super bem falado, eu tô louca pra ler. E o Purple Hibiscus, o plot, me chamou a atenção e também tava baratinho. Então, eu acho que... Comprei da Jojo Moyes o Me For You, que eu acho que em português ficou como eu era antes de você, né? Que, se eu não me engano, é pela intrínseca, né, o livro. Eu sei, muita gente já leu, o mundo inteiro já leu esse livro. O mundo inteiro já leu esse livro. Mas eu não li. Esse livro eu não li. E... Agora eu peguei e falei. E vai sair o filme com o Sam... Princeso. Tô louca pra ver você. Do Harlan Coben, eu nunca li nada dele. Então, eu peguei o Gone For Good, Six Years e Tell No One. Que são livros únicos dele. Acredito eu que não tenha feito a compra errada. Porque eu sei que ele tem algumas séries. E eu nunca li nada dele e eu tô curiosa porque todo mundo vira assim pra mim. Nossa, você! Nunca leu nada do Harlan Coben! Não, nunca li. Cacete, eu sei que o cara é best-seller. Mas eu nunca li nada dele. Não que eu me lembre. E, por último, Jillian Flynn. Eu peguei o Dark Places e o Sharp Objects. Jillian Flynn, pra quem não conhece, é autora de Gone Girl. E eu pretendo estar lendo ainda no mês de dezembro algum desses dois livros dela. Bom, esse foi o meu book haul. Não tão emocionante porque não é tudo físico, né? Ainda bem que senão eu estaria divorciada nesse momento. Porque meu marido não aguenta mais ver livro físico espalhado pela casa. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse book haul. Foi o último book haul de 2014. É até o último book haul de 2015. Calma, criatura, calma. Mas foi o último book haul de 2014. E nos encontramos com o último book haul em 2015. Provavelmente em fevereiro. Beijinhos e tchau! 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 Obrigado.